Mais um sucesso! Você me conquistou! Fica comigo, curtindo o sol Vem, vem juntinho, meu bagaço no farol É bagaço elétrico pra gente namorar É bagaço elétrico pra gente se beijar Na área fazendo amor Vem me dar seu amigo que eu tô que tô É bagaço elétrico pra gente namorar É bagaço elétrico pra gente se amar Na área fazendo amor Vem me dar seu amigo que eu tô que tô Esse é o nome, hein? Sucesso! Bagaço elétrico ao vivo! Todo preparado pro final de semana Te convido pra curtir o azé Acorda, pensa que eu pego meu xip Boa pra pegar o tronço e dar o rolé Tomar uma cervejinha e comer camarão Você toda queimadinha, é que tensão o amor Pé-filho entre as andares com você Me abraçando, me beijando É que prazer, você me conquistou Uou, pro amor!! Fica comigo curtindo o sol Vem bem juntinho Dê um bagaço no farol Simbora! É bagaço elétrico pra gente namorar É bagaço elétrico pra gente se beijar Na areia fazendo amor, vem me dar seu amigo que eu tô, que tô É vacaço elétrico, prazer te namorar É vacaço elétrico, prazer te se beijar Na areia fazendo amor, vem me dar seu amigo que eu tô, que tô Vem cá comigo, curtindo o sol Vem, vem juntinho, vem o vacaço no parol É vacaço elétrico, prazer te namorar É vacaço elétrico, prazer te se beijar Na areia fazendo amor, vem me dar seu amigo que eu tô, que tô É vacaço elétrico, prazer te namorar É vacaço elétrico, prazer te se beijar Na areia fazendo amor, vem me dar seu amigo que eu tô, que tô Simbora, bagazela tricô Pra galera curtir 2008, carnaval Todo mundo agora vai aprender A dança da mioca, bagazela tricô Joga a mão pra cima e sai do chão, sai do chão Olha que foi em Nova York que tudo aconteceu Essa dança muito doida, essa dança muito louca Pegada americana e ninguém nunca viu Paga seu eletro, vai mostrar pro Brasil Olha que foi em Nova York que tudo aconteceu Essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana e ninguém nunca viu Paga seu eletro, vai mostrar pro Brasil Todo mundo vai aprender agora a dança da mioca Mãozinha esquerda na frente, direita atrás Vamos simbora, bagazela tricô É na dança da mioca, é dança, é dança É dança da mioca, é dança, é dança Sai do chão, sai do chão Olha a pegada, olha a pegada É muita loucura, é muita sedução A dança da mioca dispara o coração Balança essa cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da mioca dispara o coração Balança essa cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Todo mundo aprendeu a dança da mioca Mãozinha esquerda na frente, direita atrás Vamos simbora, bagazela tricô É na dança da mioca, é dança, é dança É dança da mioca, é dança, é dança É ouvindo! Olha que foi em Nova York que tudo aconteceu Essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana e ninguém nunca viu Bagação elétrico vai mostrar pro Brasil Olha que foi em Nova York que tudo aconteceu Essa dança muito doida, essa dança muito louca Pegada americana e ninguém nunca viu Bagação do popozão vai mostrar pro Brasil A última vez, quem não aprendeu não aprende mais Vamos simbora, bagaça elétrico! É na dança da mioca, é dança, é dança Joga a mãozinha pra cima e sai do chão Bagação elétrico, vamos simbora bagaça Toma gostosa, toma gostosa Vai, 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 vai! Vestido a menina linda, a danada enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorrido imobente, gedi um sensual Pra acabar de completar, me deu mole no final Juro não acreditava no que estava acontecendo Sorri, me olhava e o clima foi crescendo Fui direto ao assunto e não fui acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, dá tapinha na pontinha Vai, que eu sou sua, que eu sorrinha Vai, ficou muito assenhada Se eu pedir você me dá uma palda na rachada Vai, dá tapinha na pontinha Vai, que eu sou sua, que eu sorrinha Vai, que vamos dar uma lapadinha Toma gostosa, lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada e ainda gostoso Lapada na rachada Toma, 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 toma Toma gostosa, lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada e ainda gostoso Lapada na rachada Toma, 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 toma Bagasso elétrico Vamos embora, vamos embora Joga a mãozinha pra cima e sai do chão Foi em cima, menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorrindo e palpente, cheitinho sexual Pra acabar de completar, me deu mole no final Juro não acreditava no que estava acontecendo Sorri, me olhava e o clima foi crescendo Fui direto ao assunto e não pude acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, dá tapinha na pontinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, ficou muito assenhada Se eu pedir você me dá lavada na rachada Vai, dá tapinha na pontinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, e vamos dar uma lapadinha Se for na rachadinha Toma gostosa, lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada, e aí tá gostoso Lapada na rachada, olha aqui Toma, 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 toma Toma gostosa, lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada, e aí tá gostoso Lapada na rachada Toma, 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 toma Vamos embora com o bagaço elétrico Carnaval 2008 Tupi 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 Legenda Adriana Zanotto